Fuck! Preso na jaula e já não como há dois dias São 48 horas sem sabor a carne viva Partido agora à plateia, fico emotiva Há sacos de vomitado ao pé da porta da saída Máquina assassina O meu mestre só me solta nos dias em que houver brigas daquelas que não resolva E sado a dois metros do solo, ele só me conta acerca do que está lá fora Para eu ter a mente pronta Eu adormeço com as pernas entre as grades E este é nos esperanças que ele beba mais umas grades Assim vai-me soltar Derramado sangue no asfalto, choques no córtex, liberta um monstro indesejado para vocês Vape, vape A investida da besta lírica Caneta forjada nos vulcões da crença wicca Porque aquilo que uns acham crença cómica ou cínica É só gozarem de uma crença cósmica mas mística Gozem, homens de visão cónica sem acústica A minha ótica diz que é gótica mas futurística Prática aliada à forma um tanto ou quanto cívica A metade de vocês perderam-se nestas linhas, né? Mas ok Porque os escritores sabem Que às vezes são os termos leigos que carregam mensagem Só que nós para sermos leigos ouvíamos pimba E eu tô cá para te dar rimas sem peitos da cabritinha Sentiram saudades minhas no formato à vi? Sou pico formato à vista MIT formado em MIC Vim da fornada real, vil no letreiro da fornalha Só vimos de mil em mil anos mas omitimos a chegada Eu falo dos que imitem faixas e que não inventem baixas Vê-se em caixas que nem vens da Colômbia Mas vais para dentro de caixas Potente, tu achas? Vendes voltagem ao metro E só nos das luz porque fazes puxadas de outro caderno Para com rimas rebuscadas Mas és rebocado na escrita Eu ia-te dar um repesado? Nã! Eu guardo o mesmo à Mitra Parece que é diabético E eu disser-te que sou diabólico Vamos os dois à pastelaria Isto é um cenário utópico Utópico? Não me interessa Nem sequer o trópico ao sócio Nem sequer o tempo Ou que eu não decifro o código Só que se houver cifras Ótimo Pelo menos à luta Aí jogamos os dois ao mesmo Eu não perco com uma puta Hallaback Ah! Uh!